Você está precisando de fazer uma consulta e não quer esperar muito tempo para dar início ao seu tratamento? Então preste atenção nessa oportunidade. Venha conhecer o serviço da nossa clínica. Aqui você receberá atendimento de diversos médicos especialistas por um preço super acessível. Apenas R$ 70,00 a consulta. Tem clínico geral, pediatra, ginecologista, cardiologista, oftalmologista, entre outros. E na nossa clínica você pode realizar seus exames clínicos e cuidar do seu sorriso na clínica odontológica, parcelando tudo em até 6 vezes no cartão. E a nossa clínica fica aqui na rua Euclides Miragaia, número 438, bem no centro de São José dos Campos. Ligue para o telefone 3302-1025 e agende a sua consulta. Nossa clínica saúde ao alcance de todos.